Então como a família, neste momento, acaba de chegar de São Simão no estado de Goiás Detalhe que vocês vieram pra cá em busca do que? É de trabalho, né? Eu quero trabalhar e ele também, né? Aí eu queria também que o povo me ajudasse em algumas coisas Porque eu cheguei sem nada e eu queria saber se os povo pudesse me ajudar Em algumas coisas, assim, de alimentação, de colchão, roupa Olha só a situação, ela tá chegando com o esposo agora com três crianças, de quantos anos? Um tem 10, outro tem 11 e o outro tem 7 anos É, só, e vocês vieram pra cá só com a roupa do corpo? É, com a cara e com a coragem? Com a cara e com a coragem Pois é, só, olha aqui gente, o que nós estamos vivenciando aqui nesse dia em Uberlândia Uma família que tá chegando em busca de ajuda, precisa de um local Aliás, um lugar que vocês já arrumaram lá no Morada Nova, né? Arrumamos um lugar lá pra morar O povo até concedeu uma casa pra nós Mas de toda forma você vai precisar de ajuda, de donativo, de roupa, de colchão De fogão, de colchão Vocês não tem nada, tá do jeito aqui, tá desse jeito aqui, ó A roupa do corpo, né? É E tá aqui a garotada, tá ali o esposo também, trabalha Vem cá, você tá ajudando, fala aqui com a gente, vem cá Vamos ajudar, você sabe por quê? O endereço de vocês lá, que eles vão ficar Pro amigo aqui da TV Vitoriosa Colaborar lá, que endereço que é lá de vocês? Rua 1, 753 Lá no Morada Nova Você tá acolhendo eles lá? Isso Pra dar esse apoio pra eles? É, porque eu também não posso, aí do meu eu tô dividindo Pra poder ver o que eu faço, porque criança já sabe, né? Pois é, e o que a gente fica sentindo aqui, olha aqui Não tem caderno, não tem nada, né? Pois é, e precisa desse apoio aqui, um rapazinho de sete aninhos, né filho? Sete anos, tem nove, tem onze, enfim, se você puder ajudar, aí esse endereço que tá no seu vídeo Rua 1, 753, no bairro Morada Nova Essa família que chega agora de São Simão, no estado de Goiás Não tem um lençol pra eles forraram o chão A bagagem é essa aqui Só o documento, mas a fé em Deus que vai dar tudo certo E a gente torce pra que o povo aqui de Uberlândia ajude mais uma vez essa família E a gente torce pra que o povo aqui, né?